Uma conversível embaçada Como assim ônibus da media? Eu vou trocar o meu lá Faço questão Tu vai pegar outro? Oh 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 Nossa ele ia tomar só uma Ô Alucard, você falou isso daí foi pra mim? Morreu por que Alucard? Eu... Ai Nossa cuzão Quer andada do ano? Caralho aqui nós tá roncando viu? Fica tranquilo Tad, você tá comigo Agora é só nós botar duas doninhas aqui ó Já era fi As doninhas da cidade tá tudo namorando ô Tad Ah meu amigo, nós faz terminar, não tem essa não Será? Tad X6 do ano, Cusas Cusas é foda, abastece aí pra mim, enche o tanque Nossa, cê é louco Chama a mineira aí louco Oh, e aí Bia? Oh mano, cê tá atirando né? Oh, e aí? Como que vai ser eu e tu? Meu parceiro tava aqui querendo sair com uma doninha Eu falei, pô mano, caralho Só me ferro e tal Daí eu lembrei que a gente tava trocando ideia e tal Como é que tá o nosso momento? Não, eu não Pô, eu que soube, peraí que passou um lerdão aqui Perguntando alguma coisa Morremos, morremos, tá? Morremos Ah não, mano Fala, feio É, paizão, cê na voz aí Levito E o outro aí? Toddinho e tu? E o outro aí? Roleta aí, camarada Quem que é tu? Roleta aí o caralho Ah, aí Todd Mano, mano, que roncaria é essa? Nossa Nossa, ficou Vai ficar feio pra tu Vai ficar feio pra tu Vai ficar feio pra tu Entra o carro, entra o carro Nossa, cruzas Nossa Nossa Nossa, cruzas Entra o carro, entra o carro O que que deu, o que que deu, pai? Entra aí, qual carro? Qual carro? Nesse aqui, bora Entra Nossa Nossa, mano Tchau